Olá, sejam bem-vindos mais uma vez com a Alex Loriais. Então, como que você faz para assinar o Disney Plus no Brasil? Tá? Muito fácil, muito simples. Aqui eu vou mostrar para você o passo a passo. Então, convido você a não pular o vídeo. Tá certo? Então, vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui no computador já, você falou o seguinte. O link vai estar na descrição do vídeo para você. Você clica no link e você vai ser redirecionado para cá. O site da Disney. Tá? Lembrando que agora a Disney tem aqui o Star Plus. Star é um novo serviço da Disney. Tá vendo? A Disney mais o Star Mais. Tá certo? Então, você pode assinar por R$45,90. Os dois, tá? A Disney e o Star Mais. Ou só a Disney. Você pode assinar 27 por mês. Só a Disney. Então, fica a sua escolha. Star Mais, ele traz alguns outros serviços aí para você. Então, aqui no vídeo de hoje, eu vou ensinar você a assinar a Disney. Tá certo? Só a Disney. Se você quiser os dois, é só clicar no botão azul e seguir o passo a passo aqui. Que também não tem problema nenhum. Tá certo? Então, eu clico aqui, ó. Assinar somente a Disney. Pronto. Aqui é o seguinte, ó. Ele vai pedir um e-mail para você, tá? Vamos colocar um e-mail aqui. Pronto. Coloquei um e-mail aqui e você vai marcar aqui, ó. Aqui, ó. Quero receber notícias e ofertas? Não. Não quero. Então, você não marca aqui. Continuar. Aqui você concorda. É o termo, né? É o contrato aqui de assinatura. Então, você concorda. E aqui você cria a senha. Vamos criar uma senha aqui. Pronto. Senha criada. Agora vamos aqui, ó. Continuar. E aqui eu te pergunto aqui, ó. Pra você, ó. Começa a assistir hoje mesmo. Então, você tem a opção mensal e a opção anual. Anual, se você deixar selecionado anual, ele vai descontar os R$279,00. Agora, tá? Assim que você concluir o cadastro aqui, ele já desconta na hora esse valor do seu cartão. Então, tome cuidado. Tá? Então, recomendo aqui, ó. O mensal. Deixe o mensal selecionado. Tá certo? R$27,90 por mês, ó. Nós vamos deixar esse selecionado. Aqui tem a opção aqui, ó. De crédito e débito. PayPal e mercado pago, tá? Então, aqui no PayPal você vai ter que fazer o login, tá? Então, você vai editar o seu CPF aqui, ó. E vai pagar com o PayPal. Tá certo? Inclusive, aqui no canal já tem vídeo ensinando a fazer isso. Vou deixar um crédito pra você aqui. Tá certo? Então, no nosso caso, é um pouquinho, ó. Cartão de crédito e débito. Então, aqui, ó. Você vai preencher aqui os dados aqui, ó. Do cartão nome, o número, o validade e o código de segurança. Tá certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Pronto. Aqui já selecionei tudo já, ó. E aqui tem a opção aqui, ó. Mensal, tá? Deixe selecionado mensal. Não esquece desse detalhe. Beleza? Aqui, ó. Forma de pagamento. Não clique, ó. É crédito ou é débito esse cartão que você colocou. No meu caso, é crédito. Então, vou deixar aqui, ó. Cartão de crédito. Beleza? Aqui, você não. Perfeito. Então, agora, depois que você fez tudo isso aqui, você rola pra baixo. E clique no botão azul aqui, ó. Concordar e assinar. Dá um clique. Pronto. Agora, já tá pronto. Agora, clica aqui, ó. Ir para o Disney Plus. Tá? Então, já tá aqui, ó. O Pior Filho tá criado já, ó. Tá certo? Então, já estamos aqui na Disney, ó. Tá certo? Então, é só você clicar agora e assistir filme. Inclusive, se você quiser colocar a Disney na TV, tem vídeo aqui no canal ensinando também. Deixar um card pra você aqui em cima. Tá bom? Como fazer isso? Então, muito fácil aqui. Então, é isso aí. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, fica até o final do vídeo. Convido você a se inscrever aqui no canal. Deixa seu like no vídeo aqui. E compartilhar esse vídeo também. Tá certo? Então, nosso muito obrigado. E até a próxima.